Diego Tardelli, abertura para Ramírez, aparece do jeito que ele gosta, pela direita, botou a bola para correr, na frente, Maicon cruzamento, olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! É o nome dele para a festa da torcida, é rápido, é ligeiro, efetivo, e vem lá de trás a jogada, a TV Boliviana volta a imagem lá de trás, ela passa no Diego Tardelli, olha o Ramírez como vem correndo, o Brasil vem no contra-ataque, o Maicon vai passar, primeira vez que o Maicon passa no jogo, e aí o cruzamento e o Neumar se antecipa ao zagueiro, grande artilheiro que é, e esse zagueiro não deve jogar na altitude não, viu Tino, porque esse perdeu o tempo da bola também. Gol! 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 Aí o mergulho do Neumar fazendo de cabeça, e o gol brasileiro, olha aí, é aquela história que eu digo, tem muito jogo! E aí E aí E aí Obrigado.